Olá, me chamo Annelisa Ganenzanon e estarei apresentando o projeto de iniciação científica que tem como tema Técnicas de aquecimento de resinas compostas para a cimentação de restaurações indiretas, corpo e envio com orientação da professora doutora Fernanda Garcia e com orientação da doutora Débora Polvel Diante de várias possibilidades de se realizar a cimentação de peças indiretas, as resinas compostas têm sido utilizadas para essa finalidade por apresentarem algumas vantagens em relação aos cimentos resinosos duais, como a resistência ao manchamento e a maior resistência mecânica ao desgaste, devido a maior quantidade de carga inorgânica Mota a quantidade de conteúdo de carga inorgânica influencia diretamente na viscosidade da resina composta deixando-a menos fluida e com isso formando uma linha de cimentação mais espessa, indesejável para o procedimento Como alternativa para se reduzir a viscosidade, alguns estudos utilizaram o aquecimento das resinas Foi realizado o aquecimento em torno de 54 e 70 graus Celsius O grau de conversão das resinas compostas apresentou semelhante a de um cimento resinosos dual e sua fluidez aumentou, permitindo o maior escoamento do material Também houve a diminuição da contração de polimerização Esse estudo teve como objetivo elucidar as técnicas utilizadas para aquecimento de resinas compostas uma vez que não há um consenso na literatura sobre o melhor protocolo de cimentação com resina aquecida Esse estudo buscou artigos em base de dados eletrônicas que utilizassem métodos de aquecimento de resinas compostas para o uso de técnicas de cimentação em restaurações indiretas Não houve restrição quanto ao tipo de estudo, ano ou idioma Após a busca e remoção de implicatas, 270 artigos foram selecionados para se realizar a leitura de títulos e resumos por dois autores Logo após ser feita a leitura de textos completos e os selecionados foram revisados por um terceiro autor Buscou-se nos artigos tração de características chaves 14 artigos foram incluídos nessa Scope Review onde 12 são os artigos in vitro e 2 casos clínicos A primeira característica selecionada foi a identificação de quais dispositivos de aquecimento foram utilizados No total foram 5 diferentes dispositivos de aquecimento dentre eles 2 aquecedores de resinas compostas 2 aquecedores de cera e 1 estufa incubadora O dispositivo de aquecimento mais utilizado foi o K-7 da marca Aident em 10 estudos As temperaturas de aquecimento variaram entre 54 e 68 graus Celsius sendo essa considerada a literatura ampla de aquecimento de resinas compostas como temperatura ideal Os tempos foram entre 5 e 60 minutos O estudo de Daron de 2006 demonstrou que houve uma queda de 50% da temperatura após 2 minutos da remoção da resina do aquecedor e 90% após 5 minutos da remoção sendo necessária a aferição em todos os processos Os artigos incluídos utilizaram duas diferentes composições de resinas compostas micro-híbridas e nano-híbridas É importante sempre levar em consideração a composição das resinas compostas pois fatores como matriz orgânica, quantidade e tamanho de carga inorgânica influenciam na sua viscosidade Outro estudo de Daron de 2005 demonstrou que a fotopolimerização de 5 segundos para um compósito aquecido apresentou uma taxa de conversão maior do que a observada após uma exposição de 40 segundos para o compósito a temperatura de 22 graus Celsius Alguns fatores importantes sobre aquecimento de resinas compostas são garantir o aquecimento e estabilidade à temperatura predeterminada entre 54 e 68 graus Celsius O material pré-aquecido deve ser utilizado para sua finalidade em um tempo mínimo após removido do aquecedor Buscar sempre métodos para a redução do tempo clínico e deslocamento levar em consideração a espessura da peça protética e também a composição das resinas compostas que afetam diretamente na viscosidade Obteve-se como conclusão da scope review que ainda não há consenso acerca do aparelho tempo ou temperatura determinadas Porém, os dispositivos avaliados demonstraram a efetividade para o pré-aquecimento É necessário mais estudos a respeito de técnicas utilizadas para o aquecimento de resina específico para a cimentação indireta e avaliação da longevidade de restaurações Essas são as referências. Obrigada!